Vento sopra a favor do Brasil, emplacamos uma taxa de ocupação recorde, mais de 95 milhões de brasileiros em atividade econômica, saldo de 4,6 milhões de novos empregos na retomada pós-Covid, a partir de julho de 2020, isso em meio a um desajuste que tirou a economia do planeta do eixo, vítima de uma pandemia sem precedentes na era moderna. Agora, com uma guerra que está afetando profundamente nações com enorme poder, o Brasil segura as pontas. Evidente que amargamos indesejáveis índices de inflação e diminuir o desemprego é um desafio a ser vencido. Mas, olho no olho, ao contrário do que alardeiam os urubus do apocalipse, que só encontram defeitos no país, quem acredita e investe está tendo um bom retorno. Não se deixe levar pelos pessimistas e pela turma do quanto pior, melhor. Pode abrir seu negócio, trabalhar com afinco e pensar em dias melhores. Apesar dos políticos e da politiquice, Goiás é o Brasil que dá certo. Aqui, definitivamente, os cães ladram e a caravana passa.